A partir deste domingo, o governo vai ampliar o corte no IPI, o imposto sobre produtos industrializados de 25% para 35%. Com a medida, a redução da carga tributária será de 15 milhões neste ano, 27 milhões no ano que vem e 29 milhões em 2024. Segundo o governo federal, o objetivo é estimular a economia do país.